É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho Captadores Brasa Som Beleza? Você pode encontrar aí através do Mercado Livre Você pode comprar esse captador Tem o Simples Que é esse aqui Tá vendido E tem o Duplo também, que é esse aqui ó Captador Duplo Vou tá fazendo o teste pra vocês aí, ver o som aí Tem esse outro modelinho aqui também diferenciado aqui Pra você comprar através do Mercado Livre Cavaquinho, violão, banjo Serve pra qualquer instrumento musical aqui ó Tá no volume 2 aqui ó Volume 0, volume 2 Como você pode ver aí ó Já tá saindo som na caixa, já tá saindo Isso aqui não é um aparelho adequado pra gente tá se testando aqui É um aparelho de casa Mas se você for tocar numa mesa de som que tem mais qualidade Com certeza vai dar mais som né Captador alto Beleza? O som dele é legal ó Pega as cordas graves E agudo também, beleza? Você vai fazer outro teste aqui Baixar o volume aqui Opa Agora eu vou testar o captador duplo Coloquei aqui, captador duplo tá aqui Seria esse modelinho aqui ó Esse modelinho duplo agora tá testando pra você aí Beleza? Já dá mais som também, mais grave né Por causa da caixa do instrumento Beleza? Então é só comprar através do Mercado Livre Ó Tá cheando um pouquinho por causa da caixa de som que dá uma caixa adequada Mas som legal aí ó Beleza? Grave e agudo, captador duplo Valeu, valeu Tá cheando um pouquinho? Tá cheando um pouquinho?